Música Timor-Leste resiste a tancar o positivo Covid-19 na rua. Comunidade na fata incumpre e regra a estado de emergência da CIA. Música Início Timor-Leste, Papa Russo Paz, Vamundo. Boa tarde, bem-vindo ao meu jornal, às 12h. O Ministério da Saúde resiste a tancar o positivo Covid-19 na rua, na B-Quarentena e Hotel Vila Verde. Música Coordenador Pilar Rito, Covid-19, Nilton do Carmo da Silva, fosse resultado nele, fosse conferência da imprensa e a sala do Palácio das Cinzas, Ministério da Saúde, Caigoli. Tan Bané Timor-Leste, registra ricas caso positivo Covid-19 na Insanulo, em Lima, Nebebaixa e a sala de isolamento Veracruz, Dili. Nilton explica, passa zero a idade, rua nulo, recém-ha positivo Covid-19, mas hoje em Portugal, hoje em rua nulo, fulano dezembro, o TAP Airlines, no trânsito ia a Madrid. Hoje em rua, Hania San, sai hoje em Madrid para Doha, o Qatar Airlines, no trânsito ia a Doha. Hoje em rua nulo, recém-ha, fulano dezembro, viagem hoje em Doha para Malásia, no Toba Calang ida e o hotel Sama Sama, aeroporto Kuala Lumpur. No ialoron, rua nulo, recém-ha, fulano dezembro, húsi Kuala Lumpur, Malásia, maidili, hú eirásia. Além de né, passa zero a idade, tolu nulo, recém-ha, húsi Londres, ialoron, rua nulo, fulano dezembro, hú Katar Airlines, trânsito ia a Doha. Ialoron, rua nulo, recém-ha, fulano dezembro, viagem húsi Doha, trânsito ia a Malásia. No ialoron, rua nulo, recém-ha, fulano dezembro, húsi Malásia, maidili, hú eirásia. Húsi Malásia, atualizacion konaba situasão COVID-19, ia, itania rai larang, ia 24 horas ikusne. Iha, kazu konfirmadu, fulano, mebe maka ita rezista, ia, 24 horas nye larang, eba emanai rua. Nune, itania kazu kumulativo, húsi, ouhahu, húsi fulano marxu, to agora, ita hamutu kona, ia, 46. I, agoradadão, baixa, hamutu, na inshanulu, recém-lima. No, número, nebe maka ita se heng confirmado, baia resultado, a swap test, baia COVID, fa hamutu, a 482. I, ba, kazu, fulano na rua, nebe maka ita, detecta, ia, loron, orsei. Ministério Saúde deteta pasajero, ia, loron, rua, fulano, janeiro, baingirato cumpri, loron, sanulu, ia, quarentena. No pasajero manenain rua, nebe positivo, COVID-19, sirala, ia, queixa, ruma, maibé, asintomático. Grupo, sirane, ita, tawotu ba, ia, auto-carantina, nebe nato, ni, ita, fosai, me, ita, cancela, tamba, ita, otu, ate, nekata, ia, malu, kidama, positiva, wangiraya, malese, anta, ungrupu, sirane, ita, fosai, auto-carantina, ita, cancela, ita, halo, carantina, obrigatori, tuir, fateng, nebe maka, ministero saudi, prepara. I, a loron, ron, nu, lures, in rua, fulano, dezembro, avia, un, air, azia, tu, un, iha, dili, ho, pasajero, hamutuk, nuba, quarentena, hotel, vila, verdi, no, nain, hitu, nu, lures, in walu, hela, iha, quarentena, hotel, regal, apartment, hotel, time square, hotel, hotel, fortuna, no, hotel, carla, menschen, pasajero, sirane, swap, foti, i, a loron, tolunulu, fulano, dezembro, tinan, rihunrua, ruanulu, non, i, a resultado, relata, i, a loron, rua, fulano, janeiro, tinan, rihunrua, ruanulu, resim, ida. Status pasajero, sirane, hotu, categoria, close contact, tambai, i, a una, historia, contacto, hon, nain, ida, positivo, detetado, i, a malasia, nebe, la, consegue, mai, timor-leste. Celestina Teles, Eliugayo, GMN. A comunidade tem que cumprir na fatem regras se o Ministério da Saúde prevene COVID-19. A comunidade tem que cumprir na fatem regras se o Ministério da Saúde prevene COVID-19, Nilton do Carmo da Silva. Bandeira fosai resultado conaba Ministério da Saúde, registra tan caso positivo COVID-19, ruan, i, a salão, Ministério da Saúde, caicoli. Regra siratu prevene COVID-19, makanesan, distancia social. Usa máscara, fa seliman bebek, ho sabão. A comunidade tem que cumprir na fatem regras, o Saúde for sai ato prevene, moras COVID-19. Tamba, ita oto, atene, katak, Saúde, i, a ita, i, di, daniel, lima, rassi, i, a, di, a clima, ita prevene, antis, ita, ita, alo, tratamento. I, a lorontolo nulo, governo li, russi, conselho, ministro, aprova medidas, execução, renova, estado, emergência, ne, russi, decreto, presidente, república, número, rito nulo, recentolo, barra, rionrua, ruanulo, atu, ratan, bapandemia, COVID-19. Decreto, governo, refere, obriguei, ma roto, nebela, suzeita, barrezime, isolamento, obrigatório, tem que mantém distância social, bando, halo, soro, muto, carhalo, se realiza qualquer evento, o caráter religioso, no bando, halibur, ema, li, un, insanulo, valeten. Celestina Teles, Eliugayo, GMN. Comunidade na fatem, cumpre regra, estado, emergência, para a cia, ou evita transmissão, COVID-19. Tira observação, GMN, e é domingo, né? Bahia fatem, público, cira, né? São jardim, largo, lecidere, jardim, beze, abibi, sítio turístico, cristurei, nomos, dalam, público, cira, ladun, e a movimento, comunidade, Nian, tamba, cumpri, regras, estado, emergência, badacia, rode, contribui, ba prevenção, makla, usa, máscara, no vendedor, ambulante, ciramos, continua, halos, siran, e atividade, ranessan, baibain, rode, sustenta, necessidade, família, Nian, no lozabalo, continualo, que rode, atende, comprador, cira, e a lorontolo nulo, governo, li, russi, conselho, ministro, aprova medidas, execução, rigoroso, renova, estado, emergência, ne, russi, decreto, presidente, república, número, ritu, nulo, recento, barra, rinru, aruanulo, aturratan, ba, pandemia, covid-19, decreto, governo, regula, cidadão, roto, ne, bela, suze, tabarezime, isolamento, obrigatório, mantém distância, social, bando, ralo, soro, muto, caralo, manifestação, no, qualquer evento, social, bando, mostre, realiza, qualquer evento, o caráter religioso, no, bando, halibur, ema, li, nensanulo, baletem, extensão, estado, emergência, badacia, presidente, república, francisco, guterres, lolo, decreta, onai, lorontolo, nulo, fulano, dezembro, tinan, dehonrua, ruanulo, no, vigora, rahu, lorontolo, fulano, janeiro, to, lorontolo, ida, fulano, fevereiro, tinan, dehonrua, ruanulo, resimida, equipa, cobertura, GMN. Condição estrada, russi, suku, tas, limba, aldeia, culu, on, na fila, ba, motakik. Condição estrada, quase quilômetro, hiturexin, ligação, suku, tas, hilim, balde, aculu, an, posto, administrativo, zumalai, e a tempura, sai falemota, kik, tambalai, barazen. Condição, idane, dificulta, comunidade, sira, atuhala, movimento, ou de, fa, ansir, no, produto, local, bar, mercado, e, posto, administrativo, zumalai, tas, hilim, nos, uai. Habitante, sinto preocupado, o, condição, estrada, refere, no, subministério, competente, atubele, adial, ais. O, tempo, udane, produto local, saiba, mercadoria. Então, a empresa, se recelou, como se a tutama, a hola, produto local, e a aldeia, referre, labele, tamai, 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 condição, estrada, mota, halai, turdala, anto, hoidane, aminu, dar, comandada, kuluwa, e, ziziba, goberno, hodinu, ne, bele, tamatane, tic, maestrada, ne, mais, menos, bar, ministerio competente, ne, asume kargu, anasan, ministerio obras publica, kone, direção, sel, sel, lup, konabadalanjane, ne, ia, tempu, duismi, lati, aratane, ne, 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 impakdo, anasan, dalanjane, se, anasan, motafali, tempu, udan, anasan, motafali, be, iha, produtu lokal, mo, sel, le, anasan, sashan, ne, be, obusira, buda, guberno, atu, sosamos, ladiak, tamba, dalandane, say, anasan, motafali, mostafali, anasan, pescador, atu, mafali, amni, anasan, ladiak, dalarum, anasan, sir, say, atu, Alandane, sabindsekire, preocupu, kondisang elektricidade, nebelakkan mate, hode, estraga, comunidade, sireniasasan elektroniku. Durantene, ahine, lakkan mate, lakkan mate, total abitant, aldeia Kulu'an, hamotuk, riung ida, reising, no, sefi da familia, hamotuk, atusura, reising, mayoria, comunidade, aldeia Kulu'an, mori senundar, agricultor, hou pescador, anasetu leite, jemen. Udambot, nebe, acontece, horas, ru, ihe, inicio, tinan, riunru, ru, 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 reising, idane, hamotuk, inundasau, nebe, rezultat, betama, uma comunidade, quase sanuluresing, iha, aldeia, fercat, suku, beru, pete, municípu, dili. Habitante, genuno, sabarai, atuir, inundasau, nebe, cada tinan, no implica, o se, proxesso, de desenvolvimento, infraestrutura, nebe, adequado. Ulu, ea, tempu, be, Indonesia, be, ammi, halai, tunsai, subar, tubarsai, ammi, 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 la banjera, dinam, uuuuuh, barbara, ammi, ammi, la banjera, la banjera. Amba, situaçao, udebe, ulubre, emmalau, el turni, corredor, ocuana, indépendence, el turni, corredor, desinvolumente, maiturita, negoz, tu, ato, situaçao, complica, 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 isso, pouxa, a Foz andalee, vítima, atau, as nunca, Horizontal, a Foz e, proxessos, da inlandação, ne, anywhere, justa, ants, rehabilitation, Review, otype, eneca, douple, er, bookie, ir, procesos, canalitz source, stuffy, takes, condiões, nahla, 식uteks, c直ab haltu, para tomar reial los, acontece, A comunidade é vítima e a indústria, mas se rezeite, alto-media, forte imagens que não se senta em estragos. Além disso, a gente tenta confirmar que a autoridade local se refere, mas se consegue também a autoridade local se refere. Matias Eli, António Correia, GmN. A comunidade é vítima, mas se rezeite, alto-media, forte imagens que não se senta em estragos, mas se rezeite, alto-media, forte imagens que não se senta em estragos. A comunidade é vítima e acompanhá-lo. 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 Nós precisamos de prevenir a Covid-19, e nós precisamos de prevenir a Covid-19. Continua a fase de pandemia, e continuamos a evoluir. Nós precisamos de prevenir a Covid-19, e continuamos a evoluir a Covid-19. Nós precisamos de prevenir a Covid-19, e continuamos a evoluir a Covid-19. Nós precisamos de prevenir a Covid-19, e continuamos a evoluir a Covid-19. Nós precisamos de prevenir a Covid-19, e continuamos a evoluir a Covid-19, e continuamos a evoluir a Covid-19. A situação é que a gente está esperando, mas a gente tem que fazer o serviço de segurança e o serviço médico e profissional. Há coincidências que a gente está ocupada, e a gente tem que ver a situação que a gente está no cidadão e não tem que visitar a família. Mas a gente tem que ver o risco de todos. Então, se a gente forçar a segurança, a gente forçar os profissionais de saúde, a gente não tem que fazer isso. Então, quando a gente for, a gente for essa equipe. Mas a situação é que a gente está no cidadão, e a gente vai sair dessa experiência de saúde, e a gente vai sair da frente e dizer que o serviço médico e o serviço médico para o futuro, a situação é que acontece. E a gente vai falar sobre o público que a gente vai sair da vida, a gente vai ter contato com a família, mas também o Centro Integrado de Gestão da Crise, a gente vai ter muito pilares, coordenadores pilares, para ver se eles vão fazer acontecimentos com a família e uma. E o que a gente vai fazer, a gente vai ter uma família, e a gente vai ter uma garantia. A gente vai ter uma garantia em novembro, a gente vai sair da vida, e aqui o hotel, e depois a minha família, a gente vai ter um hotel e o Cássia. Agora, o público vai ter perguntas, e agora a gente vai fazer a minha citação. Será que a gente vai ter um Covid? A gente vai ter um problema com a família, e a gente vai ter um problema com a família e a gente vai ter uma garantia. A gente vai ter uma garantia. A gente vai ter um problema com a família e acompanha a minha família e o processo funebre. E felizmente, a gente vai ter um teste para a gente, e a gente não antecipa o que a gente vai ter a transmissão local. E nós vamos fazer o teste para a Cidadã do Anevem. E acompanhar a minha família e, graças a Deus, o resultado é negativo. O que significa que agora é a transmissão local para a comunidade. O que significa que agora é a transmissão local para a comunidade. O que significa que agora é a transmissão local para a comunidade. e o povo do Timor-Leste. A gente tem que estar em Covid-19 com a etapa de dados agora a gente sabe que a gente tem a atenção máxima e o número de pessoas aumentam Então, a gente tem que cumprir as regras de saúde e a garantia A gente tem a intenção para a gente a gente tem que estragar e a gente tem que cumprir a gente tem que cumprir e o povo do Timor-Leste. Quando a segurança está em carantina, está em laranja. Nós colocamos um membro de polícia. Todos eles sabem que a segurança está em carantina, está em laranja. Mas eles estão em carantina. Por exemplo, em um hotel de Rai Kota, eles sabem que a polícia está em carantina. Eles estão em carantina em hotel. Segundo eles estão em carantina. Depois, quando a segurança está em carantina, a polícia está em laranja para levar serviços. Então eles estão em carantina em carantina. Quando eles estão em carantina, eles estão em carantina. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Livre-se entrevista o Reuters, presidente-executivo BioNTech, o Ngoor Sahin Hateten, desafio botnebe empresa Nehassoru. Uma coisa atualmente a produção, onde atende necessidade e demanda. Também morro que retém uma autorização para o uso de emergência dos Estados Unidos no Reino Unido. Executivo-chefe Neh otimista, empresa se resolve desafio manufatura Neh, onde produz quantidade de vacina dos estocon-ida.tolo, no Neh, ele responde a demanda. O Ngoor Sahin Hateten é início o fornecimento de vacina. Para os Estados Unidos, neberron a população basic tocon-atostolo-tolo-nulo limitado, mas o governo norte-americano encomenda o na dos estocon-atost-ida. No Twitter-plano, se ralota a negociação onde assegura a vacina. E a Sorencelo, membro do Conselho, José Pfizer, no ex-comissário FDA Estados Unidos, informa, lhe você entrevista no CNBC Hateten. E a Fulankotuk, empresa oferece uma quantidade de venda vacina neh para os Estados Unidos. Mas bem, Washington, lá corre-se-mo. O Twitter-dados nebe divulga, e a semana, né? Pfizer no BioNTech Hateten. Se da vacina, né? Se for proteção para receptor, moloxi mutan injeção da ruac. Turma e capa Jornal Nacional diário. E a Jornal Nacional diário hoje, caso positivo COVID-19 em Timor-Leste, saiu na Bahama, nem se não recebeu. Confronto e área Golgota-Comoro, penetre-lhe na rua Retancanec. Celebração simutina-fão, rihun, rua Rolores Senida, penetre-lhe na lã-no-ten, nem em Lima. Dom Virgílio Ateten, família tem que sair rumbo à cultura, cuidar do paz. Lá preparado a sua COVID-19, comunidade critica serviço do Ministério da Saúde. Elemento penetre-lhe tiro, habitante, ida e atacitolo, não família condena, não exige comando ou raça. Eita continuo prezão tempo, Baloronaban. Prezão tempo e Timor-Leste. Eita continuo prezão tempo,